Oi gente, tudo bem? Boa segunda-feira pra todos, né? Bom começo de semana, né? Então deixa o like, se você aí tá gostando dessa mudança aqui em casa, deixa o like, gente, começo do vídeo, é só vocês abaixarem o vídeo e clicar no joinha. Bom, ontem meu esposo já levou o guarda-roupa, desmontou aqui o guarda-roupão e levou lá na outra casa. Eu não mostrei, espero que eu mostre pra vocês, né? E gente, já levei as roupas, o saco de roupa lá e já organizei tudo no guarda-roupa, vocês estão entendendo? Eu coloquei bem arrumadinho, sabe? No saco, não coloquei, não fui jogando não, porque isso, gente, dá trabalho depois. Então, gente, daí eu arrumei tudo. O guarda-roupão, ele tá tudo arrumadinho. Deixa eu ver o que falta, não falta nada nele. O que falta agora é o meu esposo desmontar, desmontar não, ele só vai tirar as duas portas desse guarda-roupa aqui da Maria, ó. Da Maria e meu, né? E dele, porque aí tem roupa minha. Da Maria e dele, ó. Tirar só essas duas portas e as gavetas e levar assim mesmo. Esse aqui, ele vai ter que tirar da parede. Não sei como que vai ser lá, porque o teto lá é bem baixinho, gente. Não sei. E não sei se ele vai cortar. Falei pra ele cortar, sim. Porque esse aqui é muito alto, não tem necessidade dessa altura, né, ó. Cortando até mais ou menos ali, ó. Já cabe a bolsa do mesmo jeito, as coisas ali. Então, gente, ele vai levar esse guarda-roupa com o meu pai, vai levar o sofá, vai levar todas as coisas. Levar mesmo assim, carregando, porque é pertinho, não precisa nem de caminhão. Ó, se o caminhão vir, né, vai ser assim uma vergonha, né, porque daqui o caminhão vai levar dois minutos pra chegar na casa, gente. Coisa mais perto do mundo. Dá pra carregar nas costas. E é isso, ó, o que eu fiz. Eu lavei, lavei bem lavadinho a bacia, o balde e aquilo ali, porque eu vou tirar, gente, essas coisas aqui, ó. E vou colocar tudo ali, né. Gente, olha, né, fácil, muita coisa. Muita coisa mesmo. Nem sei, olha. O algo, só que eu vou tirar. E eu vou guardar, gente, que é da janela. Minha esposa, ele vai arrumar a janela aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui, pra não perder, né, vai que perde. Ó, ele vai ter que pôr essa janela. Falta o espelho pra levar, ó. Aqui, as camas. Ah, vocês estão me perguntando se eu vou acostumar a Maria no quartinho dela. Gente, com certeza. Se a Maria tem um quarto, por mais, gente, que o quarto é lá do outro lado da casa, o quarto é bem longe do meu quarto, sabe? Mas ela tá dentro de casa do mesmo jeito. Ela não vai tá lá fora. Então, com certeza, eu vou acostumar sim. Se ela tem um quarto, era o meu sonho, né, dela ter um quarto. Então, vamos lá, né, acostumar. Bom, gente, eu vou começar eu vou ter que arrastar esse órgão daqui. Vou colocar ele aqui, gente. Vou colocar o meu almoçado na minha mãe. Ô, gente. Ô, gente. Ô, gente. Você se irrita, né? Ô, gente, gente. Não é costume, povo. Cada um tem o seu jeito de falar no vídeo. O meu costume fala é isso, tá bom? Então, eu vou arrastar o órgão daqui porque ele não vai ter jeito, ó. A porta mal abre com ele ali, entendeu? Casa pequena, gente. É bom pra limpar, mas pra você ter as coisas, muita coisa, não tem não. Isso ele corte. Eu vou arrastando. Vocês vão vendo daqui, ó. Gente, é bom você limpar, mas pra ter as coisas... Agora eu vou tirar os pratos, as coisas, tudo ali. Ó como a porta abriu. Gente, eu quero espaço, não quero mais aperto, entendeu? Então, eu vou pôr os... Tudo aqui. Será que vai caber? Essa é a questão, né, gente? Vamos ver se vai caber. Então, eu vou tirando aqui. Gente, aqui já foi um balde de prato. Eu tenho muito prato. e só tem três pessoas. Mas é pra visita, né, gente? É bom quando chega, não fica aquele... Ai, meu Deus, não tem prato, não tem calher, né? Então, ó, só falta mais um desse aqui. Gente, eu resolvi por dentro da bacia. Porque eu não tenho caixa. Também não vou no mercado pegar caixa, gente. Eu não quero ficar carregando também. Daqui ali é pertinho, mas não ficar carregando, não. Eu só carreguei muita coisa, né? Não quero carregar mais, não. Aí é isso. Prato, vou pôr tudo aqui. Né? E vai ter mais prato, gente. Tem muito prato. Graças a Deus, né? Vamos dar graças a Deus a tudo. Gente, tu pôs os alimentos no saco. Aí, ó. Aqui eu já ozeei, olha os pratos, gente. Ai. E o açúcar, gente. Ai, não sei o que eu vou fazer. Vou ter que... colocar ela assim no chão. Não tem problema não, gente. Não tem problema não. Esses assim, gente, a gente leva... Ai, misericórdia. Olha, eu achei que tava pendurado no fundo. O que vocês acham? Eu achei, mas aqui tá um dentro do outro. Ainda bem, né? Aí, quando meu esposo chegar, então, da viagem que ele foi, é só... É só ele, né, desmontar. Eu vou na minha mãe e depois eu tenho que resolver os negócios. Vou ver se... Ai, gente. Tô com medo. Vou deixar assim. Vou ver, gente, se eu acho modem. Roteador, na verdade. De internet. Porque ali vai ter internet. Então, compra um roteador. Que bom, né? Graças a Deus. Tem internet no caso. Que aqui eu não tenho, gente. Que é o Wi-Fi. E lá vai ter... É uma quadrana coisa, né? Mas vai ser internet de filme. É internet de coisa. Ó. Então. Vou continuar, gente. Guardando. Então, aqui. Tô gravando bastante vlog mesmo. Tô gravando, tô passando com o computador. Bastante. Ainda vai ser... Eu acho que... Quando eu tiver mudado, vai ser vlog de eu... Arrumando a mudança, gente. Porque eu tô gravando bastante pra deixar guardado, né? Porque eu... Daqui um dia eu assisti. Falei, nossa, que legal. Né? Como eu organizei, né? Como foi... Como foi puxar. Do you know the Muffin Man? The Muffin Man? The Muffin Man? Do you know the Muffin Man? Who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man. The Muffin Man? The Muffin Man? Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Coloquei, gente, o sal e o alho aqui bem amarradinho, ó Coloquei aqui os lá que eu falei, ó, aqui nessa sacola Não tem perigo, tá? Então o Nescau, esse aqui tá vazio, vou jogar fora Esse aqui eu vou pondo tudo dentro do saco Vou continuar colocando aqui, tá bom? Vamos continuar colocando Ih, tô desvaziando Esse aqui eu já desvaziei Esse aqui não presta, gente, abriu, ó Fica duro Aí, café do meu esposo Lá atrás ainda tem as coisinhas, nanã Eu vou arrumando aqui Gente, meu desespero agora é aqui Olha só, essas coisas Coloquei várias coisas aqui e aqui Agora, vamos lá tirar tudo isso aqui daqui Gente, voltei com o meu óculos, tava guardado Quem usa, gente, é o armário, entendeu? Meu esposo tem um, mas é meio diferente do meu O dele fica escuro Ó, gente, aqui, ó Tem talheres, essas coisas Eu nunca usei Tem uma só, alguma aqui na gaveta, ó Uma, duas Só duas Esse aqui não conta De outro jeito Que eu coloquei pra usar Eu tenho dó, gente Olha só, tem colherzinha pequenininha, gente Olha Que bonitinho, gente Fica mais fofa É da Tramontina De marca boa Aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar macarrão aqui Vamos pôr macarrão, sabia? Eu vou tirar daqui Mas eu tenho dó também Ó, tirei a maioria já daqui, ó Os plásticos Eu coloquei tudo aqui Meninas, eu peguei Eu tive que pegar Um lençol Nossa, eu peguei Tive que pegar Um lençol Pra Pôr as panelas Por quê? Porque eu não tenho noção, gente Levar no carro Nossa, é uma bagunça, né? Às vezes o carro Dá uma freada As panelas Vai tudo, né? Então não dá Então eu tive que fazer assim, ó Entendeu? E pus todas as tampas De tampoelas aqui Todas as tampas de panela Vai ir separado, né? Eu vou até ver se eu coloco Uma sacolinha Separada Mas aqui, ó Eu tirei tudo Só ali, gente Que eu não tirei Os copos de vidros Porque meu esposo Levou as duas chaves da casa, gente Na hora que eu vim ter lá Pegar uma bacia Tem uma bacia lá Daí eu... Nossa, eu ia zerar Entendeu? Mas eu não vou Fazer o quê? Ah, mãe já dá Pera aí Então, gente Meu esposo Levou a chave Socorro Meninas, lembrando Vocês iam organizando aqui Mas eu não sou expert Em organização não, hein? Eu tô organizando o jeito Que eu tô... Que eu vou me achar depois O jeito que vai ser melhor Pra mim depois Se vocês organizam de um jeito Mudança, sei lá Tudo bem, ok Mas o meu jeito é esse Eu falo assim, gente Porque pode ter gente Que vem Nossa, mas organizar sim Nossa, não sei o quê Não sei o quê Tá desorganizado Pra mudar Mas eu já vou mudar Já é uma bagunça, né? Então lá eu já organizo Tudo certinho Bom, gente Ficou assim, ó As coisas ali Ó, vazio ali Lá, ó Aqui nessa porta Tá vazia também Mas só que Né? Tá fechada Vai tá vazia, ó Ui, tô precisando Alguma coisa Ó, ali eu vou esperar Minha esposa chegar, né? Igual eu falei Aqui essa gaveta Eu vou despachar tudo agora E, ó Amarrei o fuá aqui Não sei como que chama isso aqui Né? Que nem eu sei o nome As tampas Tá tudo aqui E... O que mais? Eu ia falar alguma coisa De vocês? Ah, gente Eu vou... Não sei Quando eu terminar aqui Eu encerro o vlog pra vocês E vou continuando, entendeu? Vou dando continuidade Vou lá na minha mãe Vou ver se tem roteador Pra internet Não sei se tem Não faço ideia Porque na minha cidade, gente É difícil de achar essas coisas Não é uma coisa, entendeu? É pequenininho Quando acham o preço lá em cima Misericórdia Meninas Eu vou encerrar o vlog por aqui Tô com isso aqui, ó Que eu vou sair Camarinha de carrinho Faz muito tempo Quando sai de carrinho Que é aquele carrinho maluco, né, gente? Não dá nem amanhã almoçar E, ó Falei pra vocês Que eu ia voltar Só quando terminar Terminei, ó Falta, né Os copos de vidro Como eu falei Mas aquele ali é de menos Então tá tudo arrumadinho Aí vem a louça da pia Essa banana Tô terminando de comer Joguei o lixinho da pia, ó Tudo ali Aí eu tirei as portas Do guarda-roupa Pra agilizar pro meu esposo Na hora que ele chegar Tirei as gavetas As gavetas vai assim mesmo, tá, gente? Não vou tirar nada dali Essas gavetas eu tirei tudo Elas estão todas vazias Só esse aqui que tá Os brincadinhos da Maria E minha toalha E vou lavar aquela toalha depois Tirei as gavetas daqui Dali, ó Tudo vazio Só esse aqui, gente Que a gente leva no carro, né? Ou até eu mesmo Levo no braço depois Esse aqui também Não tem necessidade de sacar, né? Porque é ele mesmo Aqueles ali Aqueles ali Acho que é uma coberta Que tá ali, gente Ah, não Acho que aquela ali É, tem uma coberta ali Mas eu vou tirar De dentro da caixa Porque eu não usei aquela coberta Eu tava pensando Doar a coberta Porque eu tenho muito coberta Então vou ver o que eu faço, tá? Mas é isso Espero que tenham gostado Passa nos canais parceiros Tá bom? Vida do e-mail Net dicas e receitas Gente, ela não tá fazendo só receita Ela tá fazendo vlog também Vamos lá conferir no canal dela É muito linda Aconchegante a casa dela Tá bom? Lembrando Se você quer ganhar kit de panela Gente, jogo de panela Passa no canal da Maísa Mulher Vida Real Vou deixar linkado aqui Vamos ajudar ela a bater Mil inscritos Dois mil, três mil Até dez mil inscritos Porque eu sei que vocês me ajudam E vocês podem, tá bom? E é isso Fica com Deus